Música Pireni é um símbolo para todo país, Pireni é um símbolo para a luta e todo o governo computado nesse país, porque tem vários pireninhos espalhados aí por todo o país Música Então, Pireni na verdade é uma ocupação que começou em 2004 numa área de 1 milhão e 300 mil metros quadrados, que pertence ao mega especulador Najinar um homem que hoje é proibido de entrar em 40 países, certo? E que quebrou as bolsas de valor do Rio de Janeiro Essa ocupação, hoje, ela contava com 1.843 famílias, cerca de 9 mil pessoas Entre elas, mais de 3.500 crianças Infelizmente, agora, de surpresa, depois de um acordo com a justiça Acordo contando o terreno Acordo, inclusive, com a decisão do TJ Que dizia que não podia se pegar o Perim O Alckmin, junto com o Cure Com a truculência da polícia Numa madrugada de domingo, às 6 horas da manhã Chegou com tropa de choque, com helicóptero, com a polícia E tirou o pessoal das casas só com a roupa do corpo Houve uma profunda agressão aos direitos humanos mais elementares E um conluio da barbárie Especulação imobiliária, setores da justiça, poder econômico, poder político E a ação direta do governo estadual Os interesses do governo municipal aqui de São José E a lentidão e omissão do governo federal Que tem capacidade e poder de mediação Para evitar essa tragédia E eles deram prazo de 15 dias ali pra gente Ali a gente foi pra casa Que eles falaram que nós fomos pra casa e dormisse Ali esses 15 dias Que nós ia ter paz ali naquele lugar E foi o contrário Que ali eles mentiram pro Supressivo Mentiram pra nossa advogada ali do Peril Eles mentiram pro Marrom Eles mentiram Nós ali tudo ali pensando que tava Ali aqueles 15 dias nós tava em paz Que quando foi no domingo Eles pegaram nós tudo de surpresa Quando foi de manhã cedo, às 6 horas Os helicópteros já estavam circulando E o Peril já tava todo cercado de polícia A operação montada aqui em São José dos Campos É uma operação de guerra Ou seja, 2 mil policiais Pra 1.600 famílias Mais de um policial por família Tudo respaldado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo E lá não tinha bandido e traficante não Lá dentro tinha pessoa de bem Tinha morador de trinco, trabalhava Inclusive meus dois filhos Eles arrancaram o serviço de meus dois filhos Que eles estavam bem empregados e eles fizeram arrancar E o que hoje tá no lugar Só Deus sabe, não tem nem notícia de um Por que as pessoas ocupam? É porque não tem onde morar É porque no caso do Sem Terra É porque a área não está cumprindo confusão social A área, na própria lei, deveria ser pra reforma agrária E não acontece E na cidade é a mesma questão Ou seja, não há moradia pra todo mundo A maioria dos bairros nas periferias são constituídos por ocupações Então, quem é que está ilegal aí? É o Estado ou são as famílias que estavam lá vivendo há nove anos? Os moradores não tinham outra alternativa que não resistir Era a sua vida que estava lá, a sua casa Seus pertences mais básicos, desde documentos até móveis Sua vida inteira estava lá e foi demolida junto com o despejo Então, nós avaliamos que a resistência E nós tivemos presentes Não foi uma coisa construída anteriormente Pra enfrentar a polícia do Estado de São Paulo Mas foi uma forma, a única encontrada De os trabalhadores do Pinheirinho manterem a sua própria dignidade Eu quero justiça pelo que eles fizeram Que na realidade, o primeiro bandido que tem é o Alckmin Pê o que ele fez ali De mandar os bandidos, as polícias aí pra lá Ele mandou pra matar, não foi pra tirar Porque as polícias entraram lá, foi tudo de luva na mão Se eles entraram de luva na mão Eles foram com essas luvas na mão pra quê? Pra matar e não deixar de agitagem dele lá O governo Alckmin, em sua postura e suas políticas É a expressão do autoritarismo no Brasil Das velhas oligarquias modernizadas agora E ele conta com o respaldo da despolitização Do déficit de cidadania que a gente tem no Brasil E em particular no Estado de São Paulo Meu maior sonho era ter a minha casa Que foi uma coisa que eles arrancaram, tirar de mim Ali naquele domingo ele matou o meu sonho Hoje o pessoal tá vivendo em abrigo da prefeitura Ou então em barraco provisado nas ruas da cidade Hoje a prefeitura não dá nenhuma assistência praticamente Tudo que nós estamos conseguindo são doação que tá vindo de fora Inclusive agora o MST doou quatro caminhões de alimento Pra ajudar as pessoas a se alimentar Eu acho que o governo federal deveria intervir Ele também tem recursos a receber aqui E nós deveríamos fazer uma campanha Pela desapropriação do Pinheirinho Para que as famílias ali permanecessem Hoje nasce um Perim em cada canto do Brasil Nasce um Perim em cada coração das pessoas que lutam Hoje o Perim não é só um Hoje o Perim é 180 milhões de habitantes Hoje o Perim não é só um 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 Perim não